Minha aranha, você está sonhando? Ah, minha cabeça! O que está fazendo? Não gosto que me atrapalhem. Tire-as daqui! Fuja, Thayna, fuja! E não olhe pra trás! Por que ela está me seguindo? O que ela estava tentando me dizer? Encontrou aquela menina? Não, ela desapareceu. Ah, voltemos ao laboratório. S.O.S. Policial em apuros. Preciso de ajuda de pressa. Finalmente, eu tenho que completar minha criação. Quer respirar um pouco? Aquela garotinha, diga quem é ela, afinal? Você deve se lembrar de Thayna. Ela gosta muito de você. Você não pode abandoná-la. Pense! Concentre-se! Uau! Eu coloco o fluido de Thayna dentro desses cartuchos. Tudo o que me preocupa é que estão de olho em apenas uma pessoa. Eu. Preciso colocar a fonte de arco-lhe no meu octobor imediatamente. E o que faremos com ela? Ela não é importante. Tire-a daqui! Vamos! Você não pode fazer isso! Aquela menina acredita em você. Eu não sei em que acreditar. Acredite em você mesmo. Como? Encontre em seu interior algo que sinta como verdadeiro. Se você não se lembra de nada, tente se lembrar do amor de Thayna por você. Todas essas imagens... Eu sinto que posso reconhecê-las, mas aí minha cabeça começa a latejar. Pensei ter dito para que se livrasse dela. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Obrigada. Você tem que se lembrar. Mouse, você está bem? É claro que sim, querida. É preciso mais do que um doutor decrépito para acabar com o Mouse. Eu conheço você. É claro que sim. Eu tenho que me lembrar. Preciso tentar. Preciso. Eu sou sua fã número um. Você deve ter fé. Assim como as crianças. Showbiz? Thayna. Homem-Aranha. Eu me lembrei. Então deve se lembrar disso. Você nunca vai se livrar de mim. Cuidado, homem-Harei. Ah! 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 Ah!